Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera E acaba de sair o desafio retrô aqui no Clash Royale, galera Royale retrô Eu saí de casa, era 6 horas da manhã, eu gravei tudo no meu InstaStory Se você não me segue no Instagram, segue lá que você vai ver os vídeos que eu postei no InstaStory Tava 12 graus, meu, o nevoeiro danado, tava tudo branquinho Não dava pra ver além da casa, tipo, a nuvem toda tapando Nuvem não, sereno, nevoeiro, algo assim do gênero Bom, e eu acordei tão cedo pra quê? Pra eu trazer cedo aqui no canal o Royale retrô E eu queria pedir pra vocês aquele super like que ajuda pra caramba aqui, galera E como vocês estão vendo, eu já tive 3 vitórias Os outros 2 baús eu já abri, que na verdade o primeiro eu acho que foi gema ou ouro E o segundo foi um baú de prata Porque se eu botar pra batalhar, ele vai coletar automaticamente esse baú de ouro E eu queria deixar pra vocês verem como é o baú de ouro O desafio retrô, galera Ele custa 10 gemas pra entrar E só tem as cartas antigas Vamos abrir aqui, vamos coletar esse baú de ouro Pra gente já ver o que tem aqui Beleza Espírito de fogo, cavaleiro, valquíria, espírito de gelo Seguinte Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Eu bati o meu recorde, galera Eu bati o meu recorde, cadê? Veno Xtreme Eu cheguei a 4.725 troféus, galera Isso é troféu pra caramba, mano Ai, tio Veno tá ganhando muito troféu É bom, cara 4.725 troféus é troféu pra caramba Vocês sabem disso, vocês que jogam sabem que isso é muito troféu Bom, vamos voltar aqui Que deck que eu tô usando no Royale Retro, galera? Eu tô usando um deck de P.E.K.K.A., Coletor de Elixir, Bárbaros, Flechas, Zap, Mosqueteiras, Arqueiras e Exército de Esqueleto Tio Veno, o que é esse desafio retrô? O desafio retrô, galera, é das primeiras cartas que saiu no Clash Royale Quando saiu no Clash Royale existiam apenas essas cartas aqui Que vocês tão vendo As 3 Mosqueteiras que eu amo, não tem Mago de Gelo que eu amo, não tem Se bem que as duas primeiras lendárias a sair foi a Princesa e Mago de Gelo Foram as duas primeiras lendárias que saíram E um deck que a galera tá usando muito nesse desafio retrô, galera É um combo de Balão com Baú de Goblins e Gelo A galera tá usando muito isso aí Esse combo de Balão com Barril de Goblins mais Gelo E tá funcionando Mas eu vou jogar com esse nosso combo aqui Que eu quero ver se ele vai dar certo Se ele vai rolar, se ele não vai rolar E se você não deu seu like, deixa seu like aí Já que, ó É muito bom e muito Muito Agradável receber o like de vocês A ajuda de vocês e a companhia de vocês Vamos partir aqui pra uma batalha E vamos ver o que que vai dar, galera Galera, eu perdi essa última partida Que nós jogamos aqui Eu só quero trazer a gente ganhando E eu vou tentar ganhar esse desafio retrô Que tá aqui, mano Cara, beleza Pegamos o Xing Ling do clã Xing Ling Eu já vou começar com o meu pecão, mano Eu tenho certeza que nós vamos ganhar Galera, se a gente ganhar esse desafio retrô Estoura aí o like, galera Sério, estourem o like Porque é muito importante Beleza, jogamos o... A nossa peca e ele já tá vindo com o golem, mano Beleza, ele colocou o mago Vai tirar muito dano da nossa peca Vou colocar as arqueiras aqui um pouquinho afastado E a mosqueteira aqui do outro lado também afastado Pro mago Ô flechinha ali em cima de tudo Ó, 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 ó Foi bom, galera, foi bom Essa jogada foi boa Beleza, agora o mago dele vai morrer Nós vamos continuar aqui com a nossa arqueira E com a nossa mosqueteira E os nossos bárbaros Caraca, o cara tem torre inferno, galera Vou dar um zapzinho aqui Dei um zap totalmente atrasado Mas beleza, eu acho que a gente vai conseguir dar um dano Beleza, a mosqueteira focou Ui, agora não tem zap, cara Agora não tem zap Mas beleza, galera Beleza, beleza, beleza Tá bom ainda, tá bom ainda Tá bom Nossa, nosso bárbaro Nosso bárbaro como é que bateu ali Bom Cara Eu vou colocar Exatamente Vou colocar aqui o coletor de elixir E vou colocar Não sei se eu coloco as arqueiras Pra segurar essa mosqueteira, cara Eu acho que vai ser a nossa Caraca, eu botei muito adiantado as arqueiras Tá, a mosqueteira vai dar dois hits na gente Um, dois, três hits Vem pra cá, esqueleto Vem pra cá Vem pra cá Cara, ele vai explodir perto do nosso coletor Eu espero que ele não Que a bomba dele não exploda Vai explodir A bomba dele vai explodir do nosso coletor, galera Infelizmente a bomba Ai, 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 ai Pimba, explodiu Tá bom Vamos formular nosso ataque aqui novamente, galera P.E.K.K.A Cara, eu quero muito ganhar esse desafio retro E vou trazer, galera, esse vídeo Às 10 horas da manhã 10 ou 10 e meia Diga aí que horário vocês preferem Que eu traga vídeo no canal Eu vou trazer esse tão cedo Cara, eu vou colocar os bárbaros aqui na frente Porque ele vai colocar a torre inferno Ai, eu quero que as torres inferno Foquem nos bárbaros E nos esqueletinhos E deixe a P.E.K.A sobreviver Olha a torre inferno Focando nos esqueletinhos Olha que maravilha Flash em cima ali Em cima dos servos Pim Beleza, galera Agora esse ataque vai ser melhor que o outro Galera Esse ataque vai ser melhor que o outro Olha, a mosqueteira vai acabar com a torre inferno E vai levar a torre Vai levar a torre Vai levar a torre Vai, 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 vai Uuuuh Beleza, galera Dois zaps A gente leva Ou então um zap e uma flecha Nós levamos aquela torre Beleza, ele colocou ali o golem Já vou colocar a minha P.E.K.K.A Aqui adiantado 8 segundos, galera Com os bárbaros na frente da P.E.K.K.A Porque eu sei que ele vai colocar o mago de fogo Bom, um zap lá em cima já pra aprimorar Tá Não faz mal, não faz mal A torre inferno tá focada Vou ter que gastar Vou ter que gastar as flechas aqui, galera Porque minha intenção era jogar Um zap e uma flecha lá em cima Mas agora vou ter que jogar mais um zap lá em cima Beleza Vamos segurar o ataque dele aqui atrás, galera Vamos segurar o ataque dele aqui atrás Beleza, agora o que ele vai fazer? Agora o que ele vai fazer? Esqueleto Beleza, beleza Beleza, beleza Uh, mais um zap Ali a flecha, ali a flecha Só rodar o deck e esperar carregar o LX já era Bom jogo, mano Ah, tamo dentro do jogo ainda Ganhamos Uh Beleza, galera Ganhamos a quarta partida Perdemos duas Nós não podemos perder mais nenhuma Temos que ganhar essas duas seguidas agora que vão vir, galera Ó, tamo com quatro vitórias Beleza, vamos puxar direto aqui Já a próxima partida Pra gente ver o que a gente consegue fazer daqui Pegamos o carry Do clã, sei lá Que aquilo Xing Ling, mano Beleza Vamos esperar um pouquinho Pra ver o que ele vai começar Beleza, começou com o coletor de elixir Eu vou começar com a minha mosquiteira Atrás da torre O cara já tem Ele tem um deck pesado, mano O cara começa com o coletor de elixir Eu não gosto muito Se eu colocar o bárbaros aqui Ele vai tocar uma bola de fogo Beleza, beleza Tacou a bola de fogo antes Beleza Agora os bárbaros estão aqui Ele vai dar um zap em cima da minha mosquiteira Sabia, velho Sabia Agora eu posso colocar O exército de esqueletos Porque ele não tem zap pra botar Mas ele tem valquíria Ele não tem zap Mas ele tem valquíria, galera Bom, o nosso bárbaro Deu ali alguns hits na torre dele Deu um hit, na verdade, né A valquíria Eu acho que ele não vai encostar Na nossa torre, galera Mata, mata, mata Matou Beleza O cara tá com dois coletores de elixir, galera Eu vou colocar pelo menos Um coletor de elixir aqui também Pra gente tentar ficar legal Ai, deixa eu dar uma coçadinha Que nem meu homem Quanto carrego o elixir Olha, tem gente torcendo por mim Já tem gente assistindo A minha partida Cara, eu acho muito ruim Isso da galera assistindo A nossa partida Dizem no comentário O que vocês acham Eu pessoalmente Particularmente Fico muito nervoso Quando o pessoal Tá assistindo a minha partida Eu não consigo jogar bem Eu saí do clã, galera Eu espero que ele não dê um Prefire de bola de fogo aqui Bárbaro segurando Cara, boca maldita, mano Vai levar a torre Não, não vai levar a torre Vai levar a torre Vai levar a torre Vai levar a torre Vai levar nosso coletor De elixir também Essa partida aqui Eu acho que vai ser a última, galera Eu acho que vai ser a última O cara tá com dois coletores De elixir em campo, mano Dois coletores De elixir em campo Vai colocar o que? Exército Gobs Eu acho que ele não tem exército Beleza, beleza Mosqueteira continua viva Arqueira Se a peca colar Mata essa valquíria Se a peca colar É sucesso, galera Beleza Ele gastou o zap E gastou a valquíria E o pecão Tá indo lá pra cima dele, galera O que ele vai botar ali? Bola de fogo Beleza Vai tomar um hit da peca Beleza Um hit da peca E um hit dos esqueletinhos Tá Chegou a minha hora De colocar O coletor de elixir, galera Ele tá se defendendo Lá em cima Eu acho, galera Que eu vou jogar Minha peca lá em cima Vou colocar a peca Lá em cima mesmo Pra acabar com aquele canhão dele E pra acabar com o coletor de elixir Se ele colocar goblins ali E distrair minha peca Vai ser ruim Beleza O canhão foi Distraiu a peca Distraiu a peca, mano E a valquíria não vai tomar nenhum dano Tá Nossa torre tá com 800 A dele tá cheia, galera Essa partida aqui vai Não vai dar Beleza Ainda bem que Eu podia ter colocado os bárbaros ali no meio Pra acabar com os dois coletores de elixir dele, mano Mas eu vou colocar agora a peca Beleza A valquíria não Beleza Beleza, galera Se a gente conseguir destruir esse coletor de elixir, galera Vai dar muito bom Vai dar muito bom pra gente Porque a gente vai chegar na torre dele com o nosso pepecão Vai, pepecão Vai, 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 vai Ele não pode ter bola de fogo Vai, 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 mosqueteira Vai, vai Um zap Um zap A mosqueteira matou, galera A mosqueteira matou Bom jogo Esse jogo tava perdido, mano Esse jogo estava perdido, mano E com essa fazemos Cinco vitórias Nós vamos puxar aqui A batalha seguinte Opa, peraí que tem um baú Tem um baú Um baú mágico O baú, galera Ele não vai vir É... Carta... Carta... Lendares, no caso Só vai vir as cartas reto, no caso, né 700 de ouro 4 espíritos de fogo Servos 8 servos 22 bombardeiros 5 fornalha 59 canhão Beleza Vai ser um canhão 20 coletores de elixir Coletores de elixir Usam bastante E 5 esqueletos gigantes 5 cartas épicas Muito bom esse baú mágico Que nós abrimos Muito bom mesmo Lembrando que ele nunca vai vir Carta lendária Vamos puxar outra batalha aqui Bolado Pegamos o Xing Ling Do clã Xing Ling Galera Se a gente perder Eu vou ficar muito triste Se a gente ganhar Nós vamos ganhar o desafio retro Com... 3 batalhas seguidas Nós estávamos com 3 Perdemos 1 Beleza 3 batalhas seguidas Vamos ver o que a gente vai fazer Beleza Ele já está vindo com um gigante Lá em cima, mano Gigantossauro Gigantossauro Arquerinhas aqui atrás Bem recuada Peca lá na frente Para pegar esse gigante E as arquerinhas Dá o suporte Tá Aquela mosqueteira ali Ih, exército esqueleto Para segurar o corredor dele Galera Ele vai dar um zap Ele vai dar um zap Deu um zap Deu um zap atrasado Beleza 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 As arquerinhas vão levar A mosqueteira dele Nós temos a mosqueteira aqui atrás Se ele der um zap Nas nossas arquerinhas Elas morrem Beleza Não deu zap Tacou flecha Torre... Ih Botou a torre inferno Muito mal E eu dei um zap Igual uma besta, galera Eu dei um zap atrasado Caraca Ele posicionou a torre inferno Ele posicionou a torre inferno Muito, muito, muito mal Galera Eu acho que nós vamos ganhar Eu... Eu tô... Tô sentindo o cheirinho de vitória Do desafio retro aqui, galera Tô sentindo o cheirinho de vitória Bom, estamos com dois coletores de lixinha em campo Vamos ver de que que ele vai vir Corredor Beleza Barbaros aqui na frente Só pra segurar esse maldito desse corredor Cara, eu vou colocar a mosqueteira Não, vamos matar essa mosqueteira dele Exatamente Vamos matar a mosqueteira dele Que eu já lanço a nossa pepecona aqui por trás Exato Vamos colocar o pepecona aqui por trás Porque a gente tem que levar aquela torre dele Assim a gente... Foi bom A gente não ter gastado elixir colocando nada Tá Tá vindo o gigante dele O cara tem flecha e tem zap Vamos lembrar disso Mosqueteira Tá, vou colocar as arqueiras Pra pegar essa torre inferna Um zapzinho nela, beleza Pra ela pegar as torres inferna aqui de longe Tá, a nossa peca vai morrer E a gente vai ter que colocar Cara, eu vou colocar os bárbaros Ainda bem que corregou o elixir Colocar os bárbaros, segurar o corredor dele E matar os bárbaros deles A nossa arqueirinha Deu um dano ali Deu um dano não Segurou os bárbaros dele Ele tá na vantagem, galera Ele tá na vantagem Mas eu tenho um coletor de elixir em campo Uma peca em campo E três Ih, colocou de novo errado Agora não vou gastar meu zap Ih, vai se ferrar Bom Agora vai cair A torre dele vai cair, galera Zapzinho aqui em cima dos goblins E a torre dele vai Embora, mano A torre dele vai embora, mano Beleza Vamos colocar um coletor de elixir aqui Pra segurar o gigantossauro dele E o peca Porque é a nossa torre que tá mais frágil Bom jogo, mano Bom jogo, já era Vou encher aqui de tropa Vou encher de tropa Cara, já era Ih, ele desistiu Desistiu E nós ganhamos O desafio retro, galera Será que tá dentro de a gente colocar mais um coletor de elixir E ficar três coletores de elixir em campo Não deu Nenhuma carta foi selecionada Foi selecionada Mas a gente não tinha elixir suficiente, galera São apenas seis vitórias Pra ganhar o royale retro Retro E a gente vai ganhar agora Ouro e mais o baú Que a gente ganha ali Três mil de ouro Isso é bom, galera Por apenas dez gemas Nós ganhamos muita coisa O desafio é muito barato E nós ganhamos muitas coisas Por apenas dez gemas Vamos coletar aqui Nossa, tô engasgado O nosso prêmio de ouro E vamos abrir esse baú aqui E ver o que que vem Seiscentos de ouro Nove morteiros Treze bombardeiros Três torres bombas E só Cara, muito bom Muito bom Deixa eu falar pra galera Ah, caraca Ganhei o desafio retrô Porque eu sou maluco XD Eu sou uma besta pra escrever, galera Beleza, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Nós ganhamos o desafio retrô Esse deck foi muito bom Pra gente ganhar o desafio retrô Se puderem, deixem muito like Que eu tinha pedido a vocês Se você não deu like ainda Deixa seu like agora Que eu tinha pedido lá antes Se a gente ganhasse o desafio retrô Que era pra encher esse vídeo de like E eu acho que merece Já que a gente saiu de casa Seis horas da manhã Pra vir gravar Esse vídeo aqui pra vocês Não que eu tô reclamando Eu adoro gravar vídeo Ainda mais quando é atualização Assim no Clash Royale Pessoal Muito obrigado Então a todos que assistiram Aquele super, hiper, mega abraço Fiquem bem E aí